Música O Corpo de Bombeiros de São Roque recebeu na última quinta-feira, 31 de maio, um caminhão autobomba, unido com equipamento de bombeamento de água, torres de iluminação, mangueiras e esguichos. Na cerimônia de entrega, o prefeito Efanel Lolasco Godinho destacou a importância dos bombeiros na cidade. A água dá um destaque para os bombeiros, sempre elogiados. Isso para nós é gratificante. Sabemos que nós temos esses parceiros que ajudam a fazer com que o nosso município, e não só o nosso município, né? Nós saímos do entorno que também recebem o benefício dessa corporação aqui. O evento também teve a participação do Tenente Coronel Mauro Minoro Takara, que ressaltou que o veículo será de grande importância para o Corpo de Bombeiros. Com os equipamentos novos, nosso serviço, vai aparecer um pouco mais, vai ser evidenciado um pouco mais na cidade de São Roque. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, foram gastos R$ 225 mil para concretizar a entrega do carro. E aí E aí Obrigado.